Certa vez de montaria eu desci um Paraná O caboclo que rimava não parava de falar Ai, ai, não parava de falar Ai, ai, que caboclo falador Me contou do lobisomem, da mãe d'água e do tajá Disse pro jurutai que se riu do luar Ai, ai, que se riu pro luar Ai, ai, que caboclo falador Que zombava de visagem, que matou surucucu E jurou com pavulagem que pegou o irapuru Ai, ai, que pegou o irapuru Ai, ai, que caboclo tentador Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim Ando roxa pra pegar umzinho assim O diabo foi embora e não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas no dia que eu comprar O caboclo vai sofrer Eu vou desassossegar o seu bem querer Ai, ai, o seu bem querer Ora, deixa ele ir pra lá Certa vez de montaria eu disse um Paraná O caboclo que rimava não parava de falar Ai, ai, não parava de falar Ai, ai, que caboclo falador Me contou do lobisomem da mãe d'água e do tajá Disse pro jurutai que se riu do luar Ai, ai, que se riu pro luar Ai, ai, que caboclo falador Caboclinho, meu amor, arranja um pra mim Ando roxa pra pegar umzinho assim O diabo foi embora e não quis me dar Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar Mas no dia que eu comprar O caboclo vai sofrer Eu vou desassossegar o seu bem querer Ai, ai, o seu bem querer Ai, ai, o seu bem querer Ai, ai, o seu bem querer Ora, deixa ele ir pra lá Certa vez E ai, ai, o seu bem querer